8 horas e 52 minutos no horário de Brasília e o presidente russo Vladimir Putin em visita a China apoia plano de paz né de paz da China para a Ucrânia que história é essa Cláudio Zaidan para a gente entender melhor e nos aprofundarmos aí na notícia tudo bom com você Zaidan Oi Sônia como é que está uma saudação a todos o plano da China ele não tem ali nada de extraordinário ele fala principalmente em autodeterminação e basicamente deixa claro que a ação da OTAN em direção ao leste da Europa é uma ação criminosa e é a grande causa da guerra na Ucrânia e é o que tem acontecido né desde o início deste século a OTAN faz movimentos agressivos em direção à Ucrânia já havia feito antes foram cinco grandes movimentos em direção ao leste e sempre sob a promessa de presidentes dos Estados Unidos Bush pai Bill Clinton Bush filho Obama todos eles dizendo não iremos em direção ao leste e foram cinco movimentos em direção ao leste então basicamente a nessa proposta da China a ideia de uma conferência em que ucranianos e russos concordem concordem com os participantes ou seja concordem que tal país tem um representante que tal país tem um representante mas que a decisão seja deles né problema que hoje não é uma e desde o início não é uma guerra entre Rússia e OTAN e entre Rússia e Ucrânia uma guerra entre Rússia e OTAN só que isso agora está escancarado o David Cameron outro dia o Cameron que foi primeiro-ministro né renunciou porque o Brexit venceu o referendo que ele convocou ele havia prometido convocou cumpriu a promessa mas perdeu e aí renunciou voltou como chanceler e falou não a Ucrânia pode usar as armas ofensivas do Reino Unido porque até aqui o discurso oficial era de que só armas defensivas poderiam ser usadas qual a diferença arma ofensiva significa arma com possibilidade de alcançar o território rússio e aí a resposta do Putin foi muito bem então a partir de agora o Reino Unido se torna um alvo legítimo na guerra eu posso atacar qualquer posição do Reino Unido porque ele está declarando que entrou na guerra então não vai o plano da China não vai adiante não vai adiante porque o Ocidente não quer parar essa guerra e é bom lembrar também que há outros pontos importantes Rússia e China tem um comércio bilateral de 240 bilhões de dólares é muito expressivo muito expressivo e finalmente o momento em que cresce a tensão entre China e Estados Unidos já que os Estados Unidos aumentaram expressivamente a taxação de produtos chineses principalmente carros elétricos uma taxa de 20 por cento soltou para 100 por cento aumentou também a taxa cobrada sobre células fotovoltaicas na células solares são usadas nas painéis solares e aumentou também a taxação em cima de supercondutores então na verdade é uma reabertura daquela guerra o Trump já havia feito movimentos nessa direção e fica claro que é um novo momento no mundo a ideia de um mundo em que cada um entrava com sua melhor capacidade quem conseguia produzir mais barato produziria para o mundo o Brasil por exemplo produz comida e minério e a China é a fábrica do mundo está indo para o espaço está indo para o espaço e os Estados Unidos adotam medidas protecionistas claramente protecionistas e é óbvio que isso aumenta ainda mais uma tensão que é também militar pelo aumento considerável de forças militares dos Estados Unidos no Pacífico muito próximas da China e é neste momento que o Putin faz essa visita vão falar de guerra na Ucrânia mas também falarão de uma união para enfrentar o ocidente qualquer forma Zaidan China e Rússia mais próximos do que nunca né do que nunca faz exatamente isso eles já trocaram tiros na fronteira quando o Mao Tse Tung ainda estava no poder Brezhnev era então secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética trocaram tiros na fronteira um pouco antes de Nixon trazer a China para a esfera de influência dos Estados Unidos né então mesmo quando ambos eram socialistas ou se declaravam socialistas havia tensões fortíssimas na fronteira uma fronteira imensa né é que tem um espaço ali que a Mongólia mas hoje não hoje é uma relação absolutamente amistosa de reciprocidade e mais Taís aquilo que entra em diplomacia né muitas vezes é algo subjetivo o líder que gosta do outro líder Putin e Xi Jinping se dão bem um gosta do outro isso parece relevante mas já pesou muito em acontecimentos importantes na história do mundo Zaidan essa esse plano de paz da muito bom dia parabéns aí pelo comentário de paz da 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 China é é nasce sob desconfiança do ocidente porque afinal de contas foi um plano de paz combinado com a Rússia né dadas as relações muito próximas dos dois países ou não ou tem algum ponto ali que os russos os russos podem não ter gostado não não a Rússia gostou plenamente até porque o o o a essência do plano chinês é dizer a causa da guerra está na OTAN o avanço da OTAN em direção ao leste porque percebamos Polônia Romênia os países bálticos Estônia Letônia Lituânia agora Suécia e Finlândia e qual é a grande peça peça fundamental desse avanço é a Ucrânia até pela pelo passado comum a raiz comum do povo russo que nasceu em Kiev não é que teve como sua primeira cidade do povo russo primeira cidade importante inclusive do ponto de vista militar Kiev então a ir em direção à Ucrânia é claramente uma ação bélica e a Rússia não poderia receber isso de outra maneira e mais desde o golpe na Ucrânia em 2014 os russos do leste da Ucrânia descendentes de russos foram atacados pela aviação ucraniana e pelos grupos nazistas como o Azov o Azov é um regimento nazista que vinha atacando essa parte russa da Ucrânia na região do Dombás então olha qualquer movimento diplomático hoje ele não vai ter resultado imediato vai demorar para que haja uma solução e dificilmente haverá uma solução sem que muito sangue seja derramado antes e qual é a grande vítima da história o povo ucraniano o povo da Ucrânia não o governo da Ucrânia o povo da Ucrânia é a grande e única vítima nessa história Cláudio Zaidan falando sobre a visita de Vladimir Putin à China que acontece agora indicando uma proximidade muito grande entre os dois países brigada viu Zaidan até a próxima aqui no Jornal Gente até a próxima um abraço um abraço 8 59